Like Nastya! Ela precisa de ajuda! Posso te ajudar? Sim, claro! Por favor! Muito obrigada! Pela sua ajuda, eu vou te dar uma flor mágica! Obrigada! Esta flor vai fazer todos os seus desejos serem realizados! Olha! Faça um pedido! Não, pedido! Passa, chover! Chuva! Obrigada, tchau! Tchau! O que eu quero? Que tal brinquedos? O que aconteceu, papai? Minha cabeça está doendo! Oi! Oi! Desejo que a cabeça do papai pare de doer! Meu desejo foi realizado! Hooray! Então, alguns brinquedos para mim? Ótima ideia! Minha fantasy! Desce! Desce! O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Desejo que minha gatinha desça! Minha gatinha! Bopinha! Desejo alguns brinquedos! Calma, não chore, não chore! Bebê! Ok, é isso! Naomi, olha! Brinquedos! Uau! Obrigada, Nastya! Tchau, tchau! Desejo! De novo? Ai, ai, ai! Cadê minha bebê? Naomi, Naomi! O que aconteceu? Eu perdi meu bebê! Já sei! Espera! Desejo encontrar a criança! É! He-hei! Hooray! Só tem mais um! Aaaaaaah! Eu tenho que pensar muito bem! O que é que eu vou pedir? Aaaaaah! 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 Uau! Ok! Eu preciso ver! Tchau! Não tenho mais! Oi, minha querida! Posso entrar? Ah, oi! Você é muito generosa! Uma boa menina! Eu vou te dar mais um pedido! Ah! Você é mágica! Obrigada! Obrigada! Tchau! Obrigada! Ah! Desejo que você seja saudável!